Eita, que legal, cara. Mandar um beijo, né, pros meninos. É pro Peter, pro Eric, é verdade? Pro Peter, pro Eric, um beijo pra vocês. Aqui, ó, viaja comigo todo sábado aqui na nossa emissora Rede Mais Família, a partir das 11 horas da manhã. É verdade, muito bom. Muito legal. Essa imagem que ele fez agora dos braços abertos, da foto, eu também tenho uma foto dessa. Você acredita que eu morei no Rio seis meses? Eu não conheço, não conheci o que você deu, eu não fui ao Pão de Açúcar, eu, olha, turistei muito mal, viu, lá. Mas agora você já conheceu um amigo carioca. É verdade, mas querendo ou não, eu fui pro Rio de Janeiro, mas eu, você sabe que eu gosto de comer, né? Não fui no Cristo, no Pão de Açúcar, mas fui comer. Aí depois a gente vai mostrar pra vocês aqui, ainda hoje, como é que foi esse meu passeio aí gastronômico pelo Rio. E falando sobre o Rio de Janeiro, nós estamos aqui com uma travel design, Leda de Luca, que vai falar um pouquinho mais sobre todos os aparatos, tudo que tem de bom e de melhor no Rio de Janeiro. Boa tarde, Leda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e vocês? É um prazer te receber aqui no nosso programa, e também você poder falar pra gente um pouco mais sobre esse monumento, porque Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, hoje está completando 458 anos. Cidade maravilhosa mesmo, né? E continua sendo a cidade mais badalada, assim, do Brasil? Super badalada, da América Latina, de uma forma geral. É, ela não perde o posto de rainha, né? É uma cidade muito, muito especial mesmo. Já foi eleita pela revista Forbes também, como uma das mais bonitas do mundo. Uau! Ela é muito especial. E ainda tem o Cristo Redentor, né? Verdade. Que é uma das sete maravilhas do mundo moderno, então, é um espetáculo de cidade. Falando do Cristo, eu estava comentando, eu estava aqui, que o Peter havia falado que foi fundado o Cristo, né? Em 1931, eu fiz as contas, em 2023 menos 1931, dá 92 anos, tá velhinho, hein? Tá velhinho! Mas está em plena forma, né? Porque 92 anos com o braço assim, não é qualquer um, não. É verdade. E é o mais visitado, né? É, muito, né? Você tem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas passam ali para visitar o Cristo, ou que visitam a própria cidade do Rio de Janeiro anualmente, Elis? Bom, é a cidade mais visitada do Brasil, de uma forma geral, né? Geralmente, quem visita o Bondinho, visita o Cristo também, faz um pouco da parte ali do turismo, de uma forma geral. Os dados do Bondinho, eu consigo passar com mais precisão, são 37 milhões de pessoas desde a data de fundação. Uau! Muita gente! É, muita gente, muita gente. Gente do céu! Rapaz! E... A gente fica sempre pensando que, como a Leda comentou agora, que é uma das cidades mais ricas, mais bonitas do Brasil, até mesmo da América Latina. E nós, aqui no Brasil, nós temos também muitas cidades, assim, bonitas. Temos o Fernando de Noronha, muitos estados do Nordeste também, que não deixa a desejar também, né? Nossa, maravilhoso! Sim! E... Continua em alta os turistas nas épocas de feriado, como Natal, Ano Novo, Carnaval. Nós tivemos agora o Carnaval. Continua? Sim, continua em alta. Agora, no período pós-pandemia também, foi muito interessante o movimento, porque a cidade recuperou, né? As taxas dos hotéis estavam altíssimas também, então a gente percebeu uma recuperação boa. O bacana do Rio é que sempre tem um clima muito gostoso, mesmo no inverno tá calor. É, né? Não usa blusa lá, né? Não usa! Então, é uma cidade muito completa em termos de atrações, hotelaria, gastronomia, né? A gente pode ter atividades de natureza, a gente pode ter atividades internas também, então ela é sempre muito perfeitinha, completinha, assim, no pacote. Leda, o que que vem a ser travel design? Eu desenho roteiros personalizados de viagem. Então, ao invés de você ir numa agência, e a pessoa ter ali um roteiro já todo pronto pra você seguir, eu converso com quem quer viajar e monto toda uma viagem com a cara dele, pra ele curtir ao máximo o tempo no destino. Olha, desde a passagem, hotel, os lugares. Tudo. Todos os lugares que vamos conhecer, museus. Se a pessoa gosta de cultura, se a pessoa não gosta, por exemplo, de cultura, você consegue fazer aí todo esse... Sim, focado no que ela quer fazer pra aproveitar mesmo todo o tempo que ela tiver ali no destino. Que bacana. E pra quem tá nos assistindo agora como visitante, nossa, eu tenho um sonho de conhecer o Rio de Janeiro, de poder estar lá. Qual que seria a época do ano que você mais indica pras pessoas estarem vindo? Então, depende um pouco do perfil da pessoa. Tem gente que gosta de torrar no sol. E aí o verão vai muito bem no Rio de Janeiro pra isso. Mas tem gente também que quer uma programação mais cultural, ou talvez quer experiências menos abarrotadas de pessoas. Então, talvez fazer uma atração menos turística, mas também muito especial. Tem aquele voo de Asa Delta também, que é muito conhecido. É na Urca, hein? Na Urca, não é? Na Urca ou São Conrado? Na Pedra de São Conrado. Ah, não. Pedra da Gávea. Pedra da Gávea. Pedra da Gávea. Exatamente. Nem pra mim, nem pra ela. É pra você. Carioca que é ele. Então, tem aquele que sabe. Dizem que é incrível, né? É incrível. É incrível. E é bacana, porque mesmo se você estiver passando de carro, você pode ver as pessoas saltando, ou você pode saltar mesmo, né? Se você tiver mais coragem. Não tem, né, Renato? Não tem, não. Eu não sei se eu teria coragem. Talvez, eu acho. Não tem coragem. Não. Não tem coragem. E quando a pessoa tá saltando, tem um acompanhante do lado, não é isso? Tem um acompanhante. Precisa ter. É, geralmente é uma parte do estúdio do horror, né? É, é. A maioria das pessoas que vão... Não, deixa pra lá, né? Deixa que é. O Cristo, tudo bem, né? Subir lá, naquele bondinho lá também, deve ser muito gostoso. Muito bom. Vocês viram como era antigamente? Era todo de ferro, tudo aberto. Hoje é todo moderno, tem uma estrutura toda, né, diferente. O Rio de Janeiro, ele evoluiu, acho que, como cidade também, pra poder atender os turistas, né, Leida? Sim. Ela evoluiu muito nesse sentido. O bondinho, por sinal, quando a gente tava vendo o vídeo ali, foi muito pra isso também, né? Aquele primeiro bondinho, né, remetia ao nome que ele tinha originalmente, porque lembrava os bondes que passavam na cidade na época da fundação. Então, por isso que ele tem esse nome de bondinho. É, mas o Rio, de uma forma geral, sempre tem uma programação bacana, assim. E com a tua experiência de travel design, pelo que você tem ouvido de muitas clientes, eles têm, além deles irem pra poder conhecer os pontos turísticos, eles ficam loucos, apaixonados. Você tem percebido também que eles vão pra conhecer e na próxima volta deles, eles vão pra ficar? Pra morar? Pra morar, é. Ou então tem servido mais, assim, pra turistar mesmo? É, eu atendo mais pessoas que querem turistar, mas que voltam apaixonados pela cidade. Eu atendo muito pessoas do exterior também. Ai, que legal. Então, tem o franceses, por exemplo, que já tá na sétima visita ao Rio de Janeiro. Por amor mesmo, e enfeita a casa inteira de Rio de Janeiro, coloca peças de decoração, o cachorro chama Rio. Então, amo o Rio de Janeiro de uma forma mesmo. É, a gente vê que é uma cidade realmente que tem esse carinho até pelas pessoas que moram fora, porque tem até o filme, né? O Rio, Rio 1, Rio 2, que acho que de fora é um dos pouquíssimos filmes que foram feitos em homenagem ao nosso país. E a história é super linda, é uma gracinha e tem essa questão da homenagem do Rio de Janeiro em si, né? E tem vários filmes que toca a garota de Ipanema. Tem vários filmes que fala do Brasil citando o Rio de Janeiro. Eu acho que realmente lá fora ele é muito conhecido, né? Agora, uma coisa interessante que você tá falando aqui da garota de Ipanema. Eu, como eu sou carioca mesmo, nasci de criado no Rio de Janeiro, carioca, eles têm como cartão postal Copacabana. Gente, mas sério, eu sendo carioca, eu sou apaixonado por Ipanema. É. Mas assim, mais fino, não sei se você vai concordar por mim. As pessoas mais bonitas estão em Ipanema. Está em Ipanema? Sério. Sabe o que eu acho que eu nunca fui em Ipanema? Não, é muito chique. Já fui em Copacabana, na Lagoa, ali, tudo, mas em Ipanema acho que eu não conheci. Você acha que tem essa... Eu acho que são públicos diferentes, mas Copacabana, pra um bom paulista, também vai muito bem. É. É uma delícia Copacabana. Praia de areia fininha, o mar é uma delícia também, então eu gosto muito também, eu sou suspeita. Eu não sei se porque Copacabana aglomera todo mundo. Aglomera. Pode ser, né? Pode ser. Ah, olha aí a resposta. Aglomera todo mundo. É. É um cartão postal, né? Agora em Ipanema não, já é mais elite. Se você quer ver pessoas bonitas, vai pra Ipanema. Mas a Barra da Tijuca também. A Barra da Tijuca. Eu morei na Barra da Tijuca. Eu amava, amava. Era muito gostoso. Nossa, foi seis meses maravilhoso. Sua mãe mora na Barra. E lá é bem distante também, né? Bem distante. O Rio é, querendo ou não, o pessoal brinca, fala, ah, é um caldeirão, mas é distante. E o trânsito também é uma coisa que pega um pouquinho lá no Rio, né? Quem geralmente vai pra Barra fica só naquela região da Barra. A qualidade das praias da Barra também são sensacionais, né? São bem mais altas porque vão menos pessoas. Eu era posto 9. Posto 9, é. Eu via os famosos correndo lá de manhã no posto 9. É, é bom, né? E a qualidade da comida do Rio de Janeiro e São Paulo? Fala pra gente um pouquinho sobre essa comparação. Tem uma diferença? Você sente? Tem uma diferença porque puxa um pouquinho mais pra cultura portuguesa, um pouquinho mais pra cultura... Ali a gente sente um pouco mais também da parte afro também. Feijoada no Rio de Janeiro é um espetáculo, né? E tem muitas doçarias também portuguesas que são sensacionais. Então a gente sente um pouco mais voltado pra portuguesa. Aqui a gente sente mais a italiana, vai sempre na pizza, na massa. Aqui tem muita nordestina também, né? É, aqui tem bastante. Tem, acho que teve essa questão também dos nordestinos virem muito morar aqui em São Paulo. Acho que trouxe essa cultura bem forte aqui em São Paulo mesmo. Tem o Centro de Cultura Nordestina aqui, que é fantástico. Já vieram até na nossa colinária. É verdade, já vieram aqui, é fantástico. Já no Rio, eu acho que é uma questão mais diferenciada mesmo. O pessoal gosta porque é tipo na pizza. Aqui não tem esse costume, você acredita? Pois é, né? Ainda bem, né, gente? Feijão preto lá não tem feijão. Engraçado que feijão carioca é o feijão branquinho, mas o feijão carioca não se come lá no Rio de Janeiro, você come aqui em São Paulo. Lá é o preto, feijão preto, né? Feijão preto. A feijoada lá, tem algum diferencial? Eu acho que não, é legal. É legal, acho que vai bem também lá. Lá é mais calor, então assim, comidas mais saudáveis, eu acho que faz mais sentido lá, né? Porque é muito quente, então quando eu vou pra lá, eu gosto de tomar um suco, ir numa comida mais saladinha, eu acho que faz mais a cara da cidade, né? E todo mundo lá, a maioria das pessoas são saradíssimas. Eles se preocupam demais com essa questão do corpo, acho que porque tem a praia também, mas a maioria, eu me recordo que eu ia muito à praia e sempre tinha as meninas descolorindo os pelos assim, com água oxigenada na praia, aquela coisa, elas usam até, muitas delas, uma fita isolante, como é, né? É isolante mesmo? É isolante, é isolante. Pra fazer a marquinha do biquíni, surreal assim, e malham real, lá, eles são realmente sarados, bronzeado, sarado, come bem. Bronzeado, sarado. Bronzeado, sarado e humilde. Muito humilde. Ai, meu Deus. Carioca, carioca é marrento? Muito marrento, como o pessoal fala por aí? Eu acho que depende do lugar. Eu acho que, eu adoro carioca. Eu acho que, eu adoro carioca. Eu acho, eu acho. São Paulo é muito. É. É, carioca, carioca, ele tem, acho que é meio a meio, vai. Meio a meio, pra ninguém ficar bravo. Não, o carioca é muito humilde, todo carioca ele vem de baixo mesmo. Eu acho que eles super relaxados, inclusive quando a gente vai em shopping center lá, a gente vê gente de todos os níveis sociais no mesmo ambiente, gente com chinelo não é criticada. Aqui em São Paulo, se você for com chinelinho no shopping... Tem lugar que nem entra, tem restaurante aqui em São Paulo que você nem entra. Eu vou no J.K. de chinelo. De chinelo? Entra. Entra, mas vão ficar olhando. É, vão ficar olhando. É mais relaxado o estilo de vida lá, mas eu gosto. É mais tranquilo, né? Eu acho gostoso. É mais caiano, né? E o samba do pé, vem do Rio de Janeiro? Vem, né? Vem, sem dúvida. Quem não gosta, como a Lira já falou aqui no começo do nosso bate-papo, dizendo que vai de cada um, no caso, quem quiser turistar da época do ano, pessoal. E você falou que a maioria, eles tendem a ir a mais assim no verão, né? Sim, a maioria vai no verão mesmo. Verão acho que é melhor. Carnaval, não chega. Porque você consegue, quem for fazer aquele passeio que eu falei com você, do helicóptero, que faz um tour, que passa pelo Maracanã, que passa pelo bondinho, você vê tudo, as praias, é a coisa mais linda. É lindíssima, lindíssima. Falando também, né, em futebol aqui, né? Vou panorâmico, é maravilhoso. Que o Flamengo é a maior torcida do Brasil, né? Então a gente sabe que tem aí o Flamengo. Não é? Mudou isso? Mudou? Hã? Já foi? Nunca foi? Sempre foi. Claro que foi, sempre foi. Sempre foi. Ah, deixa ele, né? Deixa quieto, né? Então, lembrando que ainda é a maior torcida do Brasil. Sempre foi a maior torcida do Brasil. E o Maracanã, né, é também um dos pontos turísticos muito visitados também, né? Muito visitado. Lá tem bastante tour voltado pra futebol também. Tem escolinha de futebol como a do Zico, por exemplo. Tem o Museu do Futebol também, pra quem quer ver o histórico do futebol. E o Maracanã pra fechar com chave de ouro, né? É, né? Muito legal. A Rocinha ainda é muito visitada, é muito como ponto turístico. Tem gente que vai... Vocês fazem? Você também engloba? Sim. Engloba a Rocinha? Tem gente que faz e tem gente que não. Tá. Depende. Depende muito do perfil. Tem gente que não quer ir, não quer ter aquele tipo de experiência, não quer subir o morro e ver outros tipos de experiências. Tem gente que prefere fazer coisas mais solo ou fazer uns passeios mais diferenciados também, como de barco pra Ilhas Cagarras, andar de stand-up paddle ali nas Ilhas Tijucas. Então depende, mas é muito focado pro que o cliente quer de uma forma geral mesmo. Legal. Paraty e Angra também faz parte do Rio? Faz, faz parte do Rio de Janeiro. Faz parte do Rio. E é fantástico lá também, né? Angra dos Reis. Sensacional. Paraty. Qual que é aquele lugar que é bem frio? Petrópolis. Petrópolis é uma delícia. Petrópolis, né? Petrópolis, né? É o único lugar frio do Rio de Janeiro. Petrópolis. E Itatiaia também? Frio, Itatiaia. Itatiaia é frio? Itatiaia. Itatiaia é frio, Leda? É frio, Itatiaia. É friozinho. É friozinho também. É uma serra, mais a serra. Ali é uma coisa mais romântica. É mais romântica. Mais... É uma delícia. É uma delícia. Lembra daquela novela... Por amor. Por amor? Que tinha os voos que ela ia de helicóptero e chegava na casa lá do... Fiquíssimo do namorado e tal. Chique, né, gente? Não tem como, né? Não lembrar das novelas que tem, as músicas também, quando toca. Você viu? Só que, amor, a gente já sabe que é Copacabana ali, entendeu? A coisa acontecendo no Rio de Janeiro, né? É verdade. É memorável. E, Leda, pra quem tá nos assistindo hoje, dia 1º de março, aniversário do Rio de Janeiro, liga pra vocês perguntando. Leda, qual seria o próximo passeio, o próximo tour que você poderia estar me oferecendo agora pros próximos meses? O que você poderia oferecer? Eu precisaria conhecer um pouquinho mais a pessoa. Mas tem muitas coisas diferenciadas. Lá tem novos hotéis, inclusive, que estão oferecendo vistas exclusivas de cartão postal mesmo. E eles... Você não precisa concorrer com a paisagem ali de outros lugares, de outros pontos turísticos que são famosos, por exemplo. Então, você teria uma vista exclusiva pra desfrutar. Roteiros gastronômicos também. Abre muito restaurante bom no Rio. Todo mês tem restaurante novo pra conhecer. Então, iria por essa linha gastronômica e mais de natureza. Tem um hotel que é caríssimo lá, né? Que eles construíram o hotel. Eu não sei em que comunidade que é, mas ele tem uma vista que fica dentro de uma comunidade. Você se recorda? Não, só na Tereza. Caríssimo esse hotel. Ele é todo de vidro. Eu já ouvi falar. Já ouvi falar. É coisa assim de 5 mil reais a diária. É uma experiência assim... Surreal. Surreal, né? Dizem que é maravilhoso você ver toda a cidade ali do último lugar que você tá, do morro ali. Mas 5 mil reais, hein? Pagaria? Eu pagaria. Eu pagaria? Eu faria permuta. Pagar não pagaria, não. Não, eu tô brincando. Mas deve ser uma experiência bem interessante também, né? Sem dúvida. Tem tanta coisa que a gente nem sabe ainda que o Rio de Janeiro pode oferecer. É verdade. Aniversário dessa cidade incrível hoje. Quando se fala do Rio de Janeiro, você, além de você estar falando agora que nós temos do turismo, que é lindo, que nós já falamos aqui, do bondinho, do maracanã, do pão de açúcar, do crichê dentou. A gastronomia também entra como um ponto, assim, pra gente estar comendo umas comidas gostosas. Porque aqui em São Paulo, eu já comentei isso com você, né, Babine? Nossa, é restaurante um mais maravilhoso que o outro. Eu vejo bem que... Muita variedade. Muita variedade. De prato, de coisa aqui. De comida, eu sinto que aqui é o melhor. Tá. Aqui em São Paulo. Tem mais variedade cultural, inclusive, né? De comida? É. Aqui em São Paulo, aqui, eu acho que arrebenta. Muito. Agora, assim, de turismo mesmo é o Rio de Janeiro. É, é. É porque é paisagem mesmo, né? Contato com a natureza, proposta, energia, assim, de clima, assim, também, né? É muito mais Rio de Janeiro mesmo. Você tá aqui andando, você tá no shopping, daqui a pouco você tropeça e tá na areia. É diferente. Tem os lugares também que você vai entrando, que tem umas matas, umas estradinhas, que você fala, gente, eu tô no meio da cidade, né? É incrível. É, floresta da Tijuca. Ah, floresta da Tijuca. Tem até cachoeira lá dentro. Tem cachoeira ali, né? Maravilhoso. E também tá tudo englobado no pacote que você oferece. Você chega a montar esse... Oferece também pros turistas? Ofereço. Ofereço? Quando a pessoa não sabe nada do Rio de Janeiro, aí eu já começo a descrever as experiências todas que ele pode ter. Você quer ir pra floresta? Você quer um passeio de barco? Que legal. O que você quer? Aí eu vou entendendo o perfil até desenhar. O Rio de Janeiro foi capital do Brasil? Foi, foi capital do Brasil. Foi colonizada por portugueses. E depois teve essa mudança. Isso. E hoje é Brasília, né? Círculo Federal. Isso. Muito interessante. Olha só. Por que será, né? Que mudou? Eu fico imaginando assim, as pessoas que ligam pra Leda, né? Pra poder falar. Ah, eu quero ir pro Rio de Janeiro. Eu acho que já vem na mente das pessoas. Ah, eu quero ir pro Rio de Janeiro porque tem Copacabana, porque tem um pão de açúcar, porque tem um pão de açúcar. É o clássico. É mais ou menos isso que as pessoas... Já chega pra você? Já, já chega. É o clássico. Então tem que ter a parte clássica. Mas aí a gente entra um pouquinho mais a fundo pra entender. Ah, eu tô com criança. Atividades com criança. O que eu posso fazer? Ah, eu tô com idoso. Onde com idoso? Ah, que legal. Onde, Ana? Ah, de repente tem algum deficiente. Fala um pouquinho pra gente, Leda, de alguma atividade que engloba as crianças e outras que englobam o idoso. Criança, pra criança tem propostas incríveis lá também, né? Tem atividades indoor que podem ser feitas dentro de shopping centers também. Tem clubes com piscinas maravilhosos também que podem ser usufruídas. Tem hotéis focados em experiências de família também. Então pode ir com a família. Porque às vezes a pessoa acha que Rio de Janeiro é pra solteiro, é pra ir pra lá, pra badalá. Não, também é muito legal pra família. Todos os públicos. Todos os públicos. É uma cidade muito receptiva pra todo mundo. Inclusive gays também, de uma forma geral. É ótima pra todos os públicos mesmo. Ela é muito aberta. Sem restrição. Sem restrição. E fica aberto tudo também até tarde ou não? Porque aqui em São Paulo é 24 horas. Lá como que é o horário lá? Depende do ponto turístico, né? Os pontos turísticos tradicionais funcionam mais num horário comercial ali, estendendo alguns. E também depende do período, né? Se é um período mais conglomerado ali da cidade, tem alguns que podem até estender um pouquinho o período de trabalho. Mas não é 24 horas, não é uma cidade assim que tem serviço 24 horas como a gente. Igual aqui em São Paulo, né? É diferente. Tem uma capela, não tô me recordando qual que é o bairro, que pra poder chegar até essa capela, você sobe sem quantos degraus. Da Penha. Da Penha. É, da Penha. Você oferece também? Sim, se a pessoa quiser, sim. Sem quantos degraus. Tem noção? Ah, agora você me pegou. Tem que subir pra ver. Nossa, é muita coisa. São muitas degraus. Porque tudo é viável. Tudo que é experiência boa, as pessoas... Ah, querem fazer. Vamos lá, aproveitar e fazer. Ai, tem tanta coisa. Gente, o Brasil, ele é riquíssimo, né? Eu acho que se a gente pegar e falar, olha, em um ano eu vou só viajar pra dentro do Brasil. Você não consegue fazer nem metade. É, não. Não é? Só em São Paulo, que eu moro aqui em São Paulo, eu não fui em tantos lugares ainda aqui. Tem tudo. Então a gente precisa, é, sempre tá, né? É verdade. Procurando, viajando. A Bárbara, quando for pro Rio de Janeiro, vou fazer... Vamos fazer essa... Pra você. Da Penha? Me levar pra comer feijoada? Não é quem quer, mas botar pra subir degrau. Então, vamos fazer esse sacrifício de 400 degrau. Aí depois come a feijoada. Aí depois come a feijoada. Tá bom, eu topo. Pode deixar. Subir de joelho, eu vou subir de joelho. De joelho, vai levar um mês. Ai, que maravilha. Muito bom. Muitas coisas boas que me veio à mente. A gente pode conhecer que tem esse da Penha, o Bondinho de Santa Tereza. É incrível também, é um passeio muito legal. É lindo, né? Como que é esse passeio? Tem um bondinho também de Santa Tereza. É um bondinho histórico, que ele faz toda a trajetória ali por dentro de Santa Tereza. Arcos da Lapa abriram novamente pro bondinho, então ele passa por cima do bondinho, Então aquele cartão postal do bondinho passando por cima, é muito bacana esse passeio. É histórico, né? Agora o Arco da Lapa é movimentado todos os dias à noite, né? Todos os dias. Todos os dias. É muito barzinho. A pessoa faz samba ali, pera, no meio ali, tem sempre alguma coisa acontecendo, né? É verdade, pra quem tá nos assistindo, que a carioca sabe que de segunda a segunda tem... Hoje, quarta-feira, tem festa à noite. Hoje, então, principalmente, que hoje é feriado lá, né? Feriado lá, né? Hoje não é feriado. Não é feriado, não é feriado. Não, eles não param? É sim. Acho que não. Para, para. É feriado? Ah, com certeza. Aqui em São Paulo a gente para quando é aniversário? Acho que não é feriado, não. Deve ser, hein, gente? Será? Não para, não? E aí, pessoal, vocês pararam? Pararam pra assistir o nosso programa! Pararam? O carioca tá atrapalhando aqui, não? O carioca aqui tá trabalhando. Muito bem. Tem outras atrações também? Tem o Circo Voador, que eu não sei se o Circo Voador ainda tá aberto para eventos. Tá aberto? Não, acho que ele fechou durante a pandemia, se eu não engano. Não abriu banho? É, não tem notícias dele. O que lá? Show? O que que tem? O que que acontece nesse lugar? É, então, ele é um espetáculo histórico também, né? É um circo mesmo. Um circo mesmo? É um circo mesmo, mas a gente não tem tido mais notícias, infelizmente, né? E o mais tradicional do mundo inteiro, que é o São Dódromo. Ah, é aí? É a Praça da Apoteose. Você também lê as pessoas para poder conhecer a Apoteose? Sim, elas geralmente gostam de ir no Carnaval, né? No Carnaval mesmo. É, é, porque aí já vê o desfile, já vê tudo, porque senão você pode ir na grade também, né? Só olhar não tem nada, né? Não tem nada, é. É, mas é só nesse período mesmo do Carnaval. É, mas no Carnaval, é. Agora, dois, três, vamos lá. Fevereiro, que nós tivemos o Carnaval. Certo. Né? Temos agora aí julho, que é as férias, e dezembro, que é o Natal. Desses três, qual que seria o pacote mais caro? É Carnaval. Eu tenho uma dedução. Eu acho que é Carnaval. Carnaval. Mas Ano Novo também é caro, viu? Ano Novo. Ano Novo também? É. O Ano Novo no Rio de Janeiro é a queima de fogos mais... Demorada, tem todo um conceito aí. É demorada, famosíssima, passa no mundo inteiro. Assim como a gente assiste de outros países, passa a nossa também pra eles, né? Então é disputadíssimo. Ano Novo é o mais caro, depois é o Carnaval. Mais caro? Carnaval. Porque eu achava que era o Carnaval pelo fato de ser mais dias, quatro dias, né? É, não, é mais caro. Pessoal curtindo, aproveita mais dois dias de São Bórdão. E férias de julho já acaba concorrendo com outros destinos, porque já vem o inverno, pode ir pra Gramado, ou você pode fazer uma viagem mais longa, porque tá todo mundo de férias, talvez. Então pode ir pra Fernando de Noronha. E falando no Ano Novo, essa queima de fogos que tem aí, como é que acontece aí? Você sabe mais ou menos a quantidade de fogos? Como é que... Dizem que é mais de um milhão de pessoas de Copacabana. É mais de um milhão, geralmente, lá em Copacabana. Mas quem não quer ficar ali na praia, também pode ficar em um dos hotéis de luxo que tem em Copacabana e assistir de forma exclusiva, digamos assim, né? Com mais conforto, com uma festinha. No seu camarote. É, é isso. Inclusivo, entendeu? Então a Leda tem acesso a todos os hotéis, todos os passeios, ela está dando pra mim e pra Bárbara, bônus gratuito. Ah, já pensou? Um final de semana no Copacabana Palace, já pensou? O Copacabana também tinha dado uma caída, né? Eles se reformaram, fizeram alguma coisa que deu uma nova... Pandemia caiu pra todo mundo. Renovada. É, é. Pandemia caiu pra todo mundo, infelizmente. Hum-hum. Mas renovaram, tá super em cima. Tem o baile clássico, inclusive, lá também. Então, sensacional a proposta. É o baile da... Ah, eu ia falar. É, tem o... É da Vogue, né? Da Vogue, é. É super tradicional. Você já chegou aí? Não, não. Não tenho nem roupa pra ir nesse baile. Tenho nem roupa pra ir. Não tenho roupa pra esse baile, não. Realmente, eles fazem assim, né? É tudo muito chique, famosos. Eu acho que a cobrança maior é aquilo que eu sempre falo aqui, quando você está sempre muito bem vestida aqui no programa, é com vocês, mulheres. É, todo mundo fica na expectativa, o que fulana vai usar, o que biciclano vai usar. Aí você fica pensando assim, poxa, mas se eu colocar essa fantasia, acho que não vai ficar viável, porque a famosa tal, acho que vai estar muito mais bonita que a minha. Já teve famosas usando roupas iguais nesse baile da Vogue aí, que foi notícia um tempo atrás. Acontece, né? Mas é bem inusitado, mas vem gente de todo lado pra poder participar, né? Tem também um teatro bem famoso, não tem também? Um teatro no Rio? Tem. Eu até fiz uma apresentação lá, uma época, uma vez. Tem, tem teatros famosos, sim. Tem bastante teatro lá, né? Tem o Municipal. É, foi no Municipal que eu fiz uma apresentação lá. O Municipal é bem famoso também. Na pandemia parou também? Tudo parou. Tudo parou lá, né? Tudo que tinha contato com outras pessoas, infelizmente, seguia as regras, né? Tinha que seguir as regras pra proteção das pessoas. Mas é muito lindo esse teatro. É lindíssimo. Muito lindo. Agora, concernente a shoppings, porque quando a gente vai a algum local, alguma cidade, algum país, quem é que não quer ir pra shopping? A gente sempre quer ir no shopping, né? Quer ir no shopping. Paulista gosta de shopping. Nossa, aqui a gente é... As marcas de grife, né? Lá no Rio de Janeiro, tem uns dois, que é o... Tem o Barra Shopping. O Barra Shopping é uma delícia. Tem o outro, que é do lado do Barra Shopping. Nossa, isso aí deu branco agora. Não é fecha mal, não. Ai... Tem o Shopping Leblon. Né, Barra alguma coisa também? Tem o Leblon também, que é uma delícia. O Shopping Leblon, que ele é bem sofisticado. É, super sofisticado. Eu lembro que tem um shopping lá, que até... Eu fazia figuração pra uma novela e a gente gravava muito nesse shopping. Era na Barra Sul, um negócio assim. Rio Sul. Vale Sul. Rio Sul. Rio Sul. Rio Sul. É um shopping bem legal também. Rio Sul, é Botafogo Urca, né? É. E o Rio Sul é famoso também. Ai, tá bom. Bem cheio esse shopping. Roberto Carlos mora. Ah... Ah... Quem conseguir tirar uma foto com o Roberto Carlos na rua, entregava um paparazzi e ganha um dinheiro forte. É? Eu tenho um amigo que ele tem empresa. Ele não aparece, né? Ele não aparece. Não aparece. Eu tenho amigo que tem empresa de paparazzi. E ele falou assim, Renato, se você conseguir tirar uma foto com o Roberto Carlos na rua, manda pra mim que ganha um bônus dele. Uau, hein? E eu já cheguei a ficar uns três dias assim na rua, quer procurar. Tô esperando o Roberto Carlos saber se tiver. Ou até mesmo no aeroporto, pra poder ganhar uma bonificação, mas não encontrei. Mas não, né? Sete mil reais, tá? Decreto. Meu Deus! Tá me olhando aí, gente? Só chamar uma foto. Olha, você tem que tirar foto com o rei. Olha... Onde tu estás, rei? Não é? Onde tu estás? Lembrando você aí que tá conectado com a gente que a nossa programação passa sempre no Rio de Janeiro. A gente tem uma audiência maravilhosa no Rio de Janeiro. Canal 5.1. Então, você aí que tá nos assistindo no celular, poxa, achei que só passava na internet o programa. Não, 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 não. Você pode conectar a 5.1 que a gente tá passando aí também, na sua telinha de segunda a sexta-feira, ao vivo, né? Se caso, ó, essa pessoa que está nos assistindo, que seja de Belo Horizonte ou São Paulo, tem um amigo, parente que mora no Rio de Janeiro, já pode divulgar nosso programa aí, 5.1, o canal para todo o Brasil e mais de 90 cidades de todo o Brasil, né? Nossa, com certeza. Cada dia mais. Expandindo aqui pela Rede Mais Família. Lembrei o nosso shopping. Lembrou. Vila de Mau. Ah, Vila de Mau. É verdade. Vila de Mau, Vila de Mau. Já foi lá, né? Você não pode de chinelo não, tá, filha? Lá não pode, né? De chinelo. Não, você tem que mexer. Quando eu vou lá, eu boto a melhor roupa. Melhor roupa, né? Não, negão tem que chegar como? Ah, chegar, chegando só aqui, ó. Ah, ainda chega nas roupas. Só aqui, ó, nos dólares. Ainda fala assim, vou pagar a vista. Olha, eu gosto assim, de rico. Muito bem. Rico, eu gosto de... Ai, meu Deus. Mas é muito bom, né? E, Leda, lá no Rio de Janeiro também tem São Cristóvão. Você falou de uma feira aqui, não falou? Uma feira? Feira do Nordestino, não é isso? É, do... O CTN. Isso. Lá tem. Lá tem, que é em São Cristóvão, né? É em São Cristóvão. São Cristóvão, é. São Cristóvão. É gigante, é um galpão, né? Bem grande, é uma feira nordestina, de cultura nordestina. Mas é o quê? Tem sempre ou é pontual? Não, é pontual. Não, tem sempre. Ah, tem sempre. É aberto, subpo, sim. Ai, que legal. Vem de comida nordestina, tem até umas dancinhas, se você quiser fazer dancinhas nordestinas. Festa Junina todo dia. Ai, que maravilha. Eu amo festa Junina. É uma das minhas festas preferidas. Verdade. Daqui do nosso país. Eu amo festa Junina. Porque eu acho que é perto do meu aniversário também. Então, aí, eu faço em Junho. Dia 12 de Junho. Então, sempre vem linkadinho. 10, 10. Olha lá, seu Renato. Não vai esquecer. É porque eu tô ladinho com o meu namorado. É verdade. Mas pode me dar dois presentes, que eu aceito também. Coitado do Márcio, hein? É. Não, você agora já tá na amizade com a Leda, entendeu? Já. Já faço. Já manda o telefone dela pro Márcio. Fechou. Já vai ser dia 10 aí, viajarei. Muito bem. Então, só resumindo aqui, Babi, nós já deu pra perceber que nós temos aí muita coisa boa no Rio de Janeiro. Sim. É, tanto na área da gastronomia, quanto de lazer, shoppings também. Pra família. Pra família, pra criança. Né, quem quer ir paquerar, solteiro. Solteiro no Rio de Janeiro. Tem até uma música da Negra, dessa música. É. Solteiro no Rio de Janeiro é perdição. Solteiro no Rio de Janeiro, aqui, ó. É perdição. Não, não, não tô perdido, não. Graças a Deus, fui resgatar. Né? Jesus me resgatou. Ah, tá bom. Tanto me resgatou que Paulinho me ligou e me trouxe pra São Paulo. Pois é. As paulistas te resgataram aqui. Muito bom. Leda, quero te agradecer. Obrigada. Muito obrigada, Leda. Obrigada a vocês. Eu te diverti muito. Faça os seus contatos pra gente, por favor. Faça, sim. Quem quiser ir fazer uma viagem personalizada, por favor. É isso mesmo. Pode falar os seus contatos. Ah, tá ótimo. Pode me procurar no Instagram, Aris do Mundo, que é o nome da nossa agência personalizada.